Então vamos lá. Aperte menu no controle do seu receptor. Navegue até a opção Utilitários. Agora entre em Can Settings. Deslide o IKS e o SKS. E depois entre na opção Othercam. E é nesse lugar que você irá configurar os dados do servidor CS. Se você ainda não tem esses dados, na descrição desse vídeo terá um link para você gerar um teste totalmente gratuito. É só preencher os dados com seu nome e e-mail para receber seu teste de 24 horas em seu e-mail. Lembrando que você precisa preencher os dados corretamente em seu receptor para poder funcionar. Então vamos lá. Onde está o off iremos mudar para on. Em Server URL aperte OK para editar e apague o que está escrito e coloque a nova URL. Depois aporte em Porte. Depois, em User ID, coloque o usuário. Depois em Senha, coloque a senha. Agora é só apertar botão amarelo do controle remoto para conectar ao servidor. Tudo pronto. Se você inseriu todos os dados corretamente, irá funcionar os canais. Agora é só voltar apertando a tecla Exit do controle remoto e salvar os dados. E pode ir aproveitar os canais, pois já estão funcionando.